Olá pessoal, atenção aqui para esse problema, em um aquário havia 45 peixinhos, o gato Mimi comeu 15, quantos peixinhos restam no aquário? Veja bem, é um probleminha simples, muita gente já sabe, mas muita gente também ainda não sabe, principalmente aqueles que estão iniciando agora, vamos resolver esse problema Se no aquário tinha 45 peixinhos e o gato Mimi comeu 15, então diminuiu, se diminuiu, essa quantia é de menos, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu vou pegar a quantidade de peixinhos que havia no aquário e vou tirar a quantidade que o gato Mimi comeu, que são 15, 45 menos 15, vamos lá 5 menos 5, 0, 4 menos 1, 3, então quantos peixinhos restam no aquário? Restam 30 peixinhos Essa daqui é a resposta, certo? Não esqueça de deixar o vosso like e também de compartilhar o vídeo Se você é novo ou nova por aqui, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa aula virtual